Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai, vosso servo, segundo a vossa misericórdia. É desejo de Deus que as relações entre os fiéis sejam definidas pela lei de Cristo, o amor. Santificado e justificado pelo Espírito, somos o povo amado pelo Senhor e chamada-se sinal de sua presença entre os sofredores. Tendo em vista a expansão do reino de Deus, Jesus escolhe doze dentre seus discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Leitura do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, Como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, serias a casa indigna de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais coisa dessa vida, no entanto se tende dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a igreja não pode recomendar. Digo isso para a confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão, vai a juízo, e espera ante infiéis. Aliás, já há grande falta haver processo entre vós. Por que não suportais ante a injustiça? Por que não tolerais ante ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes. Isto contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte do reino de Deus? Não vos inundais. Nem morais, nem idólatras, nem adultros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem isolentes, nem salteadores, terão parte do reino de Deus. E vós, isto é, algum de vós era existo. Mas fosse lavado, fosse santificado, fosse justificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito e Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 149. O Senhor ama o seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifique o seu nome. Toque em arpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama o seu povo, e coroa com vitória aos seus humildes. Exulta os fiéis por sua glória, e cantando-se levante de seus leitos, com louvor do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Evangelho de Lucas 6, de 12 a 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis, no meio do mundo um fruto que dure. Naquele dia Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escurriu doze dentre eles, as quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, Judas Cariote, aquele que se tornou traidor. Jesus deu-se da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos seus discípulos, e grande multidão de gente toda a Judéia de Jerusalém, do litoral de Tiricidônia. Vieram para ouvir Jesus serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, pelas palavras do Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Contemplamos hoje a vida de Jesus Cristo nos mistérios dolorosos. Primeiro mistério doloroso. A agonia de Jesus no orto. Ele tirou Jesus com ele para um lugar chamado Zé de Sêmenes e disse-lhe, Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se. E disse-lhe, Então, minha alma está triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostante-se com a face por terra e rezou. Meu Pai, se é possível a face de Messicales, toda a vida não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Segundo mistério doloroso, flagelação de Jesus. Então lhe soltou Barrabás, mas Jesus mandou açoitar e entregou para ser crucificado. Terceiro mistério doloroso, coroação de espinho. Soldado do governador, conduzido Jesus para o pretório. Rodearam com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois traçaram a coroa de espinho e meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando o joelho diante dele, diziam com escárnio, Salve, rei dos judeus! Quarto mistério doloroso, Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário. Passava por ali certo onde seria intimado Simão, que vinha do campo. Pai de Alexandre de Rufo e obrigaram-no que ele levasse a cruz. Conduziram Jesus a um lugar chamado Golgotha, que quer dizer lugar do crânio. Quinto mistério doloroso, crucificação e morte de Jesus. Chegados que foram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões. Uma direita, outra esquerda. E Jesus dizia, Vai, perdoe, porque não sabe o que fazem. Era quase a hora sexta, e em toda a terra ouve treva até a nona hora. Escurecia-se o sol, o véu do tempo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse, Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. E dizendo isso, inspirou. Portanto, esses são os mistérios dolorosos. Em oração pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo. Em nossa família, orando pela saúde dos nossos doentes, pela recuperação dos nossos doentes. Pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo. Agradecendo a proteção de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, para toda a família, e do anjo da guarda da família. Também pedindo pela nossa saúde, em casa. Eu, pecador, confesso a Deus todo poderoso, e a voz de irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes o pensamento, palavras e omissões, minha culpa e minha tão grande culpa. Peço ao rei de Maria, aos anjos e santos, e a voz de irmãos e irmãs, que rugueis por mim, a Deus nosso Jesus Cristo. Amém. Espírito Santo, você que vence lá e é surdo, que ilumina todos os caminhos para que atinge o meio ideal, você que me dá o dom divino de perdoar, e esquecer o mal que me fazem. Todo instante, minha vida está contigo, eu quero nesse curto diálogo, agradecer-lhe por tudo, confirmar mais uma vez, que nunca mais quero me separar de você, por maior que seja, a visão material, não será a mínima vontade, de sentir o dia estar com você, e todos os meus irmãos, na glória perpétua. Obrigado mais uma vez. Pai nosso que está em seu assunto, que a desfazão de Deus, nós em vosso reino, ser feito de vossa vontade, na terra como no céu. Ó nosso que a dia da noite, perdoai nossas ofensas, como nós perdamos, defendido, não te checaram dessa mulher de mar, amém. Ó meu Jesus, perdoai e vai no fogo e no inferno, levantamos tudo para o céu, socorri principalmente, mais necessitados, melicórdia. Aqueles infelizes, em meio a chamas, devorados pela fome e sede, atamentados pelo fogo, que não cessa, bradam, uvas e se desesperam, o inferno. Aqueles que caem, deu um abismo. Se tivesse que morrer, nesse momento, aonde iria? Se não pode se esportar agora, seguindo de dor, a ligeira chama, de uma vela na mão, como poderia sofrer, aquela chama, por toda a eternidade? A vida.